Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo da Operação Correnteza e galera, vamos lá para mais uma missão aqui da semana 11. A gente vai fazer agora a missão do mata-mata chamada Fontes Termais, em que a gente tem que utilizar a injeção médica 12 vezes em várias partidas ou 5 vezes em uma única partida, tá galera? Primeira dica para vocês, se certifiquem que vocês têm um botão atribuído para a injeção médica no game. Para fazer isso galera, menu de configurações, teclado e mouse aqui em cima, vai estar no vídeo, cliquem no teclado e mouse e entrem na teclas de armas galera. E aqui nas armas, quase a última opção aqui, injeção médica. Botem um botãozinho aí, eu coloco no X, tá super tranquilo para mim. Vamos começar agora buscando uma partida. A gente tem uns mapas bacanas e a próxima dica, configurem aqui o DM galera, aqui em cima. Tá? Lá do lado, lá do outro lado. Configurem o DM aqui para o modo clássico, que aí você só vai matar inimigos da outra equipe, né? Ou seja, se você está de TE, você só mata CT. Se você está de CT, você só mata TE. Fica mais fácil de vocês fazerem, porque você tem que matar 3 inimigos para conseguir a injeção. Beleza? Sem morrer no caso, né galera? Então, vamos lá. Na trem. Não é um mapa muito agradável, né velho? Para fazer essa missão, mas vamos lá, né? Vamos tentar. E, bom, vamos ver também se a gente entra em uma partida com um tempo suficiente para fazer ela, né? Vamos ver. 7 minutos e meio? Dá para fazer, gente. Dá para fazer. Então, vamos lá. Ah, bot Victor. Não acredito que você fez isso comigo, cara. Logo tu, Brutus. Droga, galera. Droga, 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 droga. Pessoal, se vocês puderem deixar um like aí no vídeo e se inscrever no canal também, se vocês não estão inscritos, me ajuda demais. Matei. O cara usou a seringa ali na hora certa. Aí, ó. Primeira seringa, já equipa, já usa. Feito. Vamos para os próximos. Umas costas violentas aqui, velho. Cuidado de brinquedo comigo, cara. Aí, garoto. Nossa senhora. Se liga neles. Ai. Saiu um cara lá. Saiu um cara na elétrica, cara. Para de atirar em mim. Peguemos. Peguemos. Mais uma. Três seringas. E vamos indo. E vamos indo, gente. O cara tá way. Delícia. Pegue o pombo. Pegue o pombo. Mais uma seringuinha. Tô vivo. E vamos indo. Sequência de nove kills. Que delícia, meus amigos. Ó o cara ali. Ó o cara ali, cara. Tomou no fuço. Tomou na carita. E aí, meus amigos. Cadê os inimigos? Cadê os inimigos? Opa. Prefire do garotão, mano. E errou tudo ainda. Pinei. Pinei. Desgraça. Topo que falta um só, né, mano? Olha aí, galera. Eu fiz em dois minutos e meio, cara. Então, gente. Faz aí na quantidade que vocês... Na velocidade que vocês acharam. É claro pra vocês, mano. Não tem mistério. É só vocês irem jogando. Demorou pra ver nada. Aí, ó. Terminamos a missão. Fechou. Mas eu espero ter ajudado vocês aí com as dicas também, galera. E se eu ajudei, cara. Manda um like. Se inscreve aí no canal se você não tá inscrito ainda também. Pra me ajudar também. Dica aí. Do DM clássico. Fica mais simples. Dica também. Do botão, né? Atribuir um botão, caso você não saiba como. Já tá explicado. Mas é basicamente isso, galera. Então, vamos matar mais um aqui. Matamos. Vamos aqui, vamos. O que é isso? O que é isso, mano? O cara errou o tiro de coça. Parece eu também. Eu gosto de errar tiro. Ele é meu jamiguinho. Deixa eu... Uma balinha. Deixa eu dar uma balinha. Uma balinha. Deixa eu dar uma balinha. Seringuinha. Ela foi me ter pegado esse metal, hein? Mas é isso aí, galera. A gente se vê na próxima. Com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu. E até mais. E até mais.